Reforço encaminhado, Vitinho vai chegar ao Rio sexta-feira para fechar com o Botafogo. Próximo de ser reforço do Botafogo, Vitinho já tem data para chegar ao Rio de Janeiro. Segundo o jornalista Tiago Franklin, em participação na live do Fogão Net, o lateral vai desembarcar na próxima sexta-feira. O Botafogo já tem um acordo com o Burley. A proposta, de acordo com Tiago Franklin, é de 8 milhões de euros mais 1 milhão de euros em bônus. O clube inglês não pretendia liberar Vitinho, mas a vontade do jogador pesou para o acerto com o Botafogo. Com volta de Pablo aos relacionados para jogo com Fortaleza, Botafogo encerra a busca por zagueiros, diz Blog. O Botafogo não vai mais atrás de zagueiros neste segundo semestre de 2024, informa o Blog do Diogo Dantas, do jornal O Globo, nesta quarta-feira. O clube terá a volta de Pablo aos relacionados no jogo com o Fortaleza, sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zaga do atual elenco do Glorioso terá Bastos, Alexander Barbosa, Lucas Alter e Pablo. Luiz Segovia e Felipe Sampaio serão emprestados.